É isso aí, meu povo! Vamos para mais um vídeo, mais um react top aqui do nosso canal. Estamos na torcida pelos nossos vizinhos lá, né? Para que as coisas aconteçam dentro do que tem que acontecer, não dentro da normalidade que já existe lá, né? A gente espera que o processo seja um processo legal e que eles tenham motivo para sorrir novamente, porque os argentinos já começaram a ter motivo para sorrir novamente, né? Agora vamos torcer para os outros vizinhos nossos ali, que o negócio lá está sinistro, né? Um terço da população deu no pé e a tendência é que se continuar do mesmo jeito, é mais um terço dar no pé, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos ver mais um vídeo do Lacombe, muito bom, né? Igual o Paulo, Lacombe e Fiusa, brabíssimo demais, são poetas jornalísticos. Amassa o dedo no like e ainda não foi inscrito, dá essa força, dá essa moral para a gente e bora para o game, né, pessoal? A imprensa que desistiu de ser imprensa demorou a admitir de verdade que Nicolás Maduro é um ditador e que, mais uma vez, a Venezuela pode ser vítima de uma fraude eleitoral. Lula ficou assustado com as ameaças do amigo de que, se a oposição vencer, haverá uma guerra civil e um banho de sangue no país. Nossa! Perseguir, prender opositores, matá-los ou torná-los inelegíveis, tudo isso parecia normal até anteontem. Maduro faz isso, Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, outro amigo de Lula também. E estava tudo bem. Vladimir Putin, igualmente apoiado pelo petista, sempre adotou essa estratégia e recebeu até a cartinha de amor do Lula, sigilosa, claro, mas obviamente com felicitações por mais uma eleição fraudulenta concluída com sucesso. A imprensa, por questões particulares, está quase sempre tentando concordar com a turma de Lula. Os fatos, o que são os fatos? O apego ao mundo real, o senso crítico? Isso é perigoso, pode provocar problemas. Mesmo quando agredidos, muitos jornalistas preferem dar de ombros. Ninguém nunca atacou a imprensa como Jair Bolsonaro, nem o ditador da Venezuela, que essa semana chamou veículos internacionais, como as agências F, AFP e AP, e a emissora CNN de assassinos de aluguel. Nem Lula, que chamou os jornalistas que fizeram críticas a ele de cretinos, de titica de cachorro. E o jogo segue. Maduro pode falar e agir à vontade contra críticos. Políticos, profissionais de imprensa, portais de notícias e canais independentes, influenciadores, ele controla o judiciário venezuelano, tem parentes e aliados fiéis em cargos importantes nesse poder. Lula tem muitos amigos e alguns aliados de ocasião no STF, que parece acima do executivo e do legislativo. E claro que o petista não se opõe às ações do Supremo contra aqueles que ele considera inimigos, e chama de extremistas e radicais. Para o petista, todos que não concordam com ele deveriam ser eliminados. Essa é a meta, cumprida parcialmente por enquanto, com Bolsonaro inelegível, perseguições e prisões políticas, jornalistas exilados, sem passaporte, com contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas, empresários, influenciadores, pessoas comuns, a ninguém será permitido criticar o Lula, e criticar o Supremo, e criticar o TSE. Nicolás Maduro que se cuide. Foi inventar de falar mal do sistema eleitoral brasileiro? Na nossa imprensa, virou bolsonarista. Maduro adota discurso de Bolsonaro e diz que sistema eleitoral do Brasil não é auditável. É inadmissível tolerar fala bolsonarista de Maduro sobre eleições no Brasil. Maduro lembra Bolsonaro, que usou urnas para escalada golpista e acabou inelegível. A imprensa que desistiu de ser imprensa faz questão de esquecer que Lula já questionou o nosso sistema eletrônico de votação e totalização dos votos. Nada é infalível, só Deus, o petista declarou. Maduro só repetiu o que já disseram em outros tempos ministros do atual governo, como Simone Tebet e Carlos Lupe, e também Flávio Dino, agora no Supremo, e ministros do STF. E Ciro Gomes, João Moedo, Roberto Requião, Carlos Sampaio, a lista é enorme. Todos, certamente, bolsonaristas. Maduro não entrou no grupo agora, já tinha sido chamado de conservador, Putin também. Até Lula vira bolsonarista quando a imprensa procura desesperadamente um jeito de ajudá-lo. No ano passado, Metrópolis, O Globo, UOL, Folha, essa turma toda publicou coisas assim. A profusão de declarações polêmicas de Lula tem um quê do jeitão vingativo e fora da casinha de Bolsonaro. Bolsonarização de Lula assusta aliados de centro e até do PT. Clima de violência é fruto dos instintos despertados pelo bolsonarismo. Há sempre um pano para Lula, não importa o que ele faça ou fale, e uma guilhotina para Bolsonaro. Saiu numa coluna do UOL essa semana. Lula coleciona falas machistas, ainda que nem de perto eu perceba nele o desprezo que Bolsonaro sentia por mulheres. O sentimento era de falta de respeito. É a imprensa desvairada que também sempre chamou o Donald Trump de machista e misógino. A mesma que agora trata o republicano como um idoso decrépito e questiona se ele já não passou da idade de ser presidente, evitando citar que Lula é quase um ano mais velho do que Trump. A mesma que passou os últimos anos dizendo que Joe Biden estava em forma e bem e que agora tenta transformar o democrata num patriota, num herói, por abrir mão da reeleição. A mesma que sabe que Joe Biden foi obrigado a desistir de concorrer. O jornalismo que correu para o ralo decidiu que há extremistas perigosos apenas de um lado. Eles são uma ameaça à democracia e ninguém precisa de fatos para confirmar essa história. Donald Trump sobreviveu a um atentado, Jair Bolsonaro também. A imprensa, que desistiu de ser imprensa, fez força para não acreditar nas duas tentativas de assassinato. discretamente ou descaradamente. Há também os que lamentaram e ainda lamentam que Adélio Bispo e Thomas Matthew Crocs tenham falhado. São os democratas que não querem oposição a eles. Os outros não são seres humanos, devem ser extirpados. Maduro, disparando ameaças, avisou que haverá justiça contra os fascistas e chamou Bolsonaro e Milley de nazistas. Um ditador pode tudo. Lula, no lançamento da campanha de Guilherme Boulos, vociferou contra nazistas, fascistas, genocidas e negacionistas. Aqueles que ele quer enxergar. E tudo que possa desabonar Maduro e Lula para a imprensa destrambelhada, de alguma forma, será sempre uma influência maléfica de Jair Bolsonaro. Reparei mais um cortezinho aqui para vocês, pessoal, do canal Didi Redpil. Já quero deixar os créditos abaixo aqui na descrição e vamos lá ver mais esse vídeo. Vale a pena você assistir esse também. Está bem interessante. Eu achei bem legal esse conteúdo. Eu acho que essa pesquisa está mais condizente com uma ditadura, irmão. Quem é, pelo amor de Deus, que vivem em uma ditadura e dá 44% dos votos para um ditador? Aonde? Em que planeta? Eu acho que essa pesquisa aí tem muito mais cara da realidade da Venezuela hoje do que a outra. Essa está dando 71,9%. Vamos botar 72. 72 a 12. É isso mesmo. Claro que tem sempre 10, 15% da população que apoia um ditador porque é essa fatia da população que está reinando. É essa fatia da população que está mamando, que está ganhando dinheiro, está roubando tudo que pode, e 90%, 88% da população na pobreza. A caixa de 12% roubando. Claro que quer continuar roubando. Pobre que se arrombe. Estou nem aí. Então, eu acho que essa aí representa muito mais a realidade do povo venezuelano hoje do que ficar nessa conversa aí de 44% que não engana ninguém. Beleza? Mas vamos lá. Vamos continuar, porque agora é que a gente vai ver alguns vídeos lá da Venezuela, mas eu quero trazer aqui uma outra pesquisa, dessa vez da CNN aqui do Brasil. Certo? Da CNN do Brasil, a galera comentando essa pesquisa aí que dá. Veja bem, Edmundo com 59% e Maduro com 14%. É uma pesquisa que também você pode dizer que está mais próxima da realidade, né? Mas Maduro com 44%, mas, irmãozinho, em lugar nenhum do planeta isso seria cabível. Mas vamos ver. Elio Beltrão, sua opinião. Boa noite, querido. Boa noite, Leandro. Boa noite, Soraya. Leandro, as cortinas estão se fechando para esse narco-regime desse caudilho de esquerda Maduro. Mesmo os seus sócios no Foro de São Paulo, inclusive o seu parceiro Lula, estão abandonando essa canoa furada, pelo menos publicamente, percebendo que vai perder a queda do Maduro. A oposição deve, sim, ganhar de lavada, como as pesquisas estão apontando. Os rumores, inclusive, são, Leandro, de que o Maduro já está negociando uma anistia ou um exílio para ele, para os seus familiares, para um círculo mais próximo dele. Tipo de solução, né? Anistia ou exílio, que, lamentavelmente, é o fim mais comum de ditadores na América Latina. Aqueles que estiverem nessa lista do acordo podem até se proteger por um tempo, mas que ficarem na Venezuela provavelmente pagarão pelos crimes nesses anos de chumbo, de ilegalidade, de opressão da população. Eu imagino que muitos membros do regime devem fugir do país em caso de se confirmar a vitória da oposição. Agora, como eu falei outro dia, Leandro, a vitória da oposição é importante não é só para a Venezuela, mas para todo o continente. Enquanto a população da Venezuela for refém desse narco-criminoso, a população do continente inteiro vai viver com o fantasma do Foro de São Paulo. os Rafael Correia, os Morales, os próprios Lulas da Silva vão pensar se o Maduro pode, por que eu não posso? Então, a gente realmente precisa de um processo eleitoral, de transição pacífica, porém, mais que isso, um processo legítimo, um processo honesto. E nesse sentido, para falar sobre a lisura da eleição, eu acho que a Maria Corina e os comanditos, esses grupos organizados por ela, que estão em todo o país, dando aí arepas, água, para todo mundo checar as eleições, eu acho que isso vai assegurar uma contagem por lisura. Mas a gente não pode prever a reação do ditador, né? Hoje, soubemos ao menos que a ONU vai mandar um time de quatro fiscais para a Venezuela, mas são muito poucos os observadores. Bom, eu concordo que se o regime cair, qualquer lugar do mundo é assim. Quando a ditadura cai, meu filho, os ratos se picam, sai militar, sai ministro da Suprema Corte, sai ministro de Estado, sai todo mundo, presidente, vice-presidente, não fica um, irmão, não fica um. Para onde vão? Não sei. Não sei. Existe até a possibilidade do Maduro vir para o Brasil, vocês já devem ter ouvido isso aí em algum lugar, né? Eu acho, acho, que seria muita burrice do governo brasileiro, por mais que ame Maduro, por mais que idolatre ele, deixar esse cara aqui. Porque se o Brasil já está na mira com sanções por causa da supressão de liberdade de expressão, sanções que virão do Congresso americano e podem vir da União Europeia, nunca se sabe, sem o Maduro aqui, imagine com o Maduro aqui, um cara que não pode ir para mais de 160 países, que se for botar o Pelá e preso, cara, Maduro só pode ir para poucos países no mundo, Rússia, China, Cuba, Brasil, do amigo Lula, Nicarágua, Coreia do Norte, ele não tem muita opção. E vocês sabem que essa galera, quando eles deixam o poder, eles querem morar em Londres, eles querem morar em Nova York. Bom, Nova York esqueça, porque para os Estados Unidos não vai ninguém. A cabeça dele está a prêmio lá a 15 milhões de dólares. Então, para os Estados Unidos ele não vai. Mas, não duvido nada que uma Espanha governada pela extrema esquerda hoje aceite esse vagabundo. não aceitou o Carbajal? Então, não duvido nada que aceite. Só que tem um precedente. Se for para a Espanha e os Estados Unidos pedir a extradição, como pediu de Carbajal e foi concedida. Por isso que eu estou dizendo Maduro tem poucas opções, galera. Poucas opções. Se eu fosse ele, eu ia para Cuba. Ah, Cuba é uma merda. Cuba é uma merda mesmo. Mas se você é bilionário, você constrói uma puta mansão lá, fica lá na praia, o regime te dá a cobertura, você morre velho e milionário. Mas, enfim, estão falando na Turquia mesmo, tem essa história de Turquia aí que o nosso querido Gerson Gomes falou, né? Que o avião já está pronto, três aviões prontos para Maduro e para a Turquia, que ele mandou três bilhões de dólares em ouro para a Turquia e que ele pode se refugiar lá. Bom, pode, pode, pode. Mas, veja bem, o cara perdeu a eleição, está fugindo de um país, mandou três bilhões de dólares em ouro para a Turquia. Aí, chega lá, o Erdogan diz assim, não, bicho, eu não quero você aqui, não. Porra, cara, mas eu mandei três bilhões de dólares em ouro aí, pá. é, o dinheiro agora é meu. O ouro agora é meu. E eu não vou lhe dar banana nenhuma. Então, meu amigo, é muito arriscado essas coisas aí de você mandar um dinheiro para um país que você não tem 100% de certeza que você vai para lá e vai ter essa grana. Pode ir para a Rússia? Pode. Pode ir para a China? Pode. Pode. Tudo pode, meu filho. Está tudo em aberto. Todas as opções estão em aberto. Inclusive, ele continuar no poder perdendo as eleições ou não? Claro que sim. Enfim. Então, vamos aqui agora. Quero mostrar para vocês um vídeo bastante bem legal de um jovem venezuelano, que é o coordenador geral da oposição da cidade de Maracaibo, Daniel Garcia, que ele informou ontem, nesse vídeo de ontem, que eles precisavam de ajuda para evitar a fraude nas ruas. Bom, um vai ter fraude nas ruas, um vai estar tendo fraude nas ruas. Eu vou mostrar para vocês vídeos de fraude nas ruas. Então, um bocado de vídeo. Segure a onda aí. E daqui a pouco a gente vai direto ao vivo para a Venezuela. Certo? Então, mas esse vídeo desse cara é interessante porque ele fala de Bolsonaro. esse jovem aí, o Daniel Garcia, ele fala do Bolsonaro nesse vídeo. Presta atenção. Este 28 de julho, em Venezuela, celebraremos a vitória das eleições mais importantes. Amém. Saludos a la revista de Brasil e a nossos companheiros de Brasil. Allá volverá Bolsonaro e a casa o drama duro este 28 de julho. Hoje, 27 de julho, estamos a um dia de celebrar as eleições em Venezuela, as eleições mais importantes. Por isso, hoje, quero convidar a todos os que vivem em Venezuela e os que estão fora de Venezuela para que nos ajudem com o aspecto de colaboración em logística, gasolina, comida, para poderle dar aos testigos e membros que trabalharão dentro de nossos centros de votação. Estamos a um dia e pedimos a colaboração aos nossos amigos de Brasil porque, depois de sacar a Maduro, vamos a poner outra vez a Bolsonaro allá em Brasil. Que viva Brasil, que viva Venezuela libre. Bom, pessoal, pesquisas e pesquisas e pesquisas, né? As verdadeiras, eu acredito que são as que mais saíram aí desde o início, né? Dando ao opositor a vitória. Inclusive, uma pesquisa de um negócio aí, ela aponta que o atual mandatário tem 57% das intenções. O que seria impossível com a mudança de comportamento, né? De pessoas em menos de cinco dias. Em menos de cinco dias você tem uma mudança de comportamento desse tamanho aí. gente, vamos supor, você tem, vamos pegar aí, mil pessoas, aí você tem 80 pessoas indo para uma direção convicta de que ela deve ir à direita. Convicta. O que ela viu é que todos que foram à esquerda perderam tudo. Tudo, tudo. Todas as pessoas que foram à esquerda perderam tudo. Elas observaram isso durante anos. Não, nós vamos para a direita. Estamos convictos, nós contemplamos muita coisa. Vimos muita coisa acontecer. Não vai ter ninguém que mude a cabeça dessas pessoas em seis dias. seis dias. E não estamos falando de mil pessoas, né? Poderia ser que quando se trata de mil pessoas, você oferecendo algo ali de valor, você até conseguiria, mas estamos falando de milhões, centenas e milhares de pessoas, né? Não tem cabimento essa pesquisa aí indicar a vitória do amadurecido, né? Perdeu. Vai perder. A tendência é perder. Agora, se ele vai aceitar essa derrota ou não, não sabemos, né? E eu estou com o mesmo sentimento de 2022, a mesma apreensão, aquele frio na barriga. Algo me diz que vai dar em nada isso daí. e uma luzinha lá no final do túnel me diz para ter esperança. E aí fica difícil a gente ouvir qual das duas vozes sabendo que o que a gente passou aqui, né? Em 2022. O cenário em 2022, por um lado, dá para acreditar, né? Não dá para duvidar. Para duvidar, não duvido 100%, ninguém consegue ter essa dúvida 100%, né? 100% é difícil. Agora, mas tem muita gente que tem, né? Duvida 100%. Agora, lá não. Lá é 100% de certeza, né? Porque quando você tem uma pesquisa de 65% a favor de 14, 65% a 14%, aí se o outro ganhar é porque realmente esse maracutaia, né? É, meus amigos, mas eu acredito assim as coisas de alguma maneira está no controle de Deus, né? De alguma maneira está no controle de Deus. Muita gente ah, mas se está no controle de Deus, por que que ele deixa essas pessoas lá sofrerem? Pergunta que não não saberei responder, né? Ninguém tem essa resposta, mas que está no controle dele, está, porque ele é real. Deus é real. Vamos juntos aí unir a nossa fé e esperar sair o resultado para que as coisas aconteçam a favor desse povo e que esse cara seja punido, preso. Ele não tem que fugir. Na verdade, ele pode até fugir, mas que alguém encontre ele e que a gente veja aí a justiça ser feita, né? Torcer para que a justiça seja feita. Cara, como que ninguém faz nada, né? Ninguém pode também invadir o país de ninguém, né? Para fazer alguma coisa. Se que mandasse ali um exército, né? E ninguém vai querer comprar briga de outras pessoas. principal opositora de Maduro aposta em participação recorde nas eleições da Venezuela. Estamos testemunhando o ato cívico mais importante da história moderna da Venezuela. Se continuar assim, provavelmente veremos o número recorde de participação afirmou Maria Corina depois de votar em Caracas. A oposição estima 42% dos eleitores. Cerca de 9 milhões de pessoas votarão até as 13 horas do horário local. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não divulgou dados oficiais sobre participação eleitoral. Maria Corina Machado da Comunhão dos Venezuelanos nesse momento. Só de falar isso aqui já dá sinceramente uma gastura um trauma um 9 milhões de pessoas votaram até as 13 horas. Ah tá, então tem mais gente mais gente 42% metade falta mais da metade das pessoas ainda. Meu Deus, que aflição né, cara? Que aflição. Presidente Lula realizará um pronunciamento em rede social de Rádio ITV militante do partido de Maduro é flagrado em centro passando número de identidade mensagem de texto. O que é isso aqui, gente? Isso aqui me dá um ânimo. Vou falar que isso aqui não me anima, tá? Que isso aqui me anima demais. Mais, demais, demais. O que ela tá passando é porque eles realmente estão com medo, né? Realmente estão com medo. Isso aqui não me desanima. Essa notícia aqui não me desanima. Ela me anima porque eles podem pegar poucas pessoas ali que desistiram, né? E tal. Mas vai ter ali a massa esmagadora que vai ser contra esse cara aqui. Cadeia. Cadeia é o base, seria o mínimo para um cara desse. O mínimo dos mínimos que ele caber. tchau. Tchau.